Música No dia 12 de julho no Parque de Exposições de Jardim aconteceu a quarta edição da Feijoada da Pique. Um tradicional evento que a cada ano que é realizado, surpreende os convidados com a qualidade, organização e premiações aos seus participantes. Música Ao som do cantor Beto Campos, os convidados chegaram ao local do evento e já puderam degustar de petiscos preparados a todos. Por volta do meio dia e meio, a Feijoada foi servida e todos puderam degustar e comprovar a qualidade da tradicional Feijoada da Pique. Música Muito bem, agora estamos aqui com o casal responsável pela quarta edição. Para nós, ficamos muito contentes, contentes e gratos com todos, pela presença e pela colaboração com o nosso evento. Vocês prepararam hoje, quais são os pratos que vão ser servidos no almoço? É, é todo o ingrediente de uma feijoada acrescentada de batata sautê, de couve refogada, é uma série de coisas que acompanha, supaguete, alho e óleo, né? A gente tem uma série de ingredientes que acompanha a feijoada e faz parte, o pessoal gosta e a gente está vendo que estão saboreando e estão elogiando bastante, eu estou muito feliz com isso. Música Entre as atrações deste almoço, foi os vários sorteios de prêmios, dentre eles uma viagem para Cabo Frio, Rio de Janeiro. Música A próxima edição, no próximo ano, se Deus assim nos permitir, a gente trazer uma atração de peso para a feijoada. Parabéns para vocês e nos vemos aí o ano que vem na quinta edição. Obrigada. Com certeza, muito obrigado. Até mais. É a quarta edição da Feijoada da Pique, realizada aqui no Sindicato Rural de Jardim, um evento que já está no calendário do município de Jardim. Música Música Música